O grande adversário era o Corinthians. Acontece que o Clube Paulista fizeram o primeiro gol. Podia-se imaginar que o Vasco fosse goleado com dinamite e tudo. Roberto, porém, sentiu a chance sagrada. E aconteceu o milagre. Roberto, que na Espanha não fazia gols, aqui enfiou cinco. O Vascaíno saiu gritando, isso não aconteceu? É mentira. Mas quando finalmente acreditou no impossível, sentou-se no meio fio e começou a chorar. Isso foi domingo. Daqui a 200 anos, o Vascaíno anônimo tentará em casaca em intenção dos cinco gols imortais. Viva! Que bola que ele colocou para o Roberto Altençano! Obrigado, meu. Obrigado. Obrigado.